Música A parte central ali, tá? A parte central que vocês estão vendo que tem uns buracos, uma espécie de hard surface aqui, através dessa peça metálica. Então botão F, vamos aplicar aqui o Turbo Smooth, vou copiar esse Turbo Smooth, vou colar nessa peça aqui como instância, e assim toda vez que eu ativar, ele vai ativar em todas as peças, aqui aparentemente está ok. Vamos lá na vista front mais uma vez, e agora vamos começar a modelar essa peça do centro aqui, tá? O restante do volante. Então começamos aqui com a modelagem de um cilindro, esse cilindro aqui, ele vai ter, vou tirar esses segmentos aqui, vou deixar somente com um, 8 Segments. Em Sides, vamos colocar aqui, vamos colocar 16 lados, acredito que 16 lados está ok. Nós temos que pensar aqui como que vamos fazer a saída para esses 4 parafusos aqui, tá? O 4 saídas aqui, recorte. Então vamos ver aqui, com 16 lados, eu tenho aqui uma saída, 2, 3, 4, vou fazer o seguinte, com essa peça aqui, eu vou colocar ela com a mesma quantidade, Então vou colocar ela aqui com 6 lados, 6 lados eu vou multiplicar por 3, 6 vezes 3, 18, ok? Agora sim, convertemos essa peça, como é de Table Poly, eu já posso fazer a modelagem diretamente com ela. Então primeiro aqui eu vou excluir, parte do meu modelo. Agora vamos aumentar com a ferramenta Scaler, vista Front, vista Front aqui, eu vou fazer aqui o primeiro desenho. Então primeiro damos aqui um Ring, Connect, Connect, vou deixar aqui um pouco abaixo, damos mais um Ring e um Connect. Só que esse Connect aqui eu vou deixar centralizado mesmo. E agora como vocês podem ver aí, já podemos fazer a modelagem diretamente nessa peça aqui. Então vou fazer aqui um Connect. Aqui eu faço outro. Nessa parte aqui vamos dar um Extrude, ou um Chamfer. O Chamfer aqui, ele não vai ficar perfeitinho, como vocês podem ver aí, ele fica fora. Então eu vou excluir essa parte aqui. E vou criar um novo cilindro, um cilindro aqui com 8 lados. Então criamos um novo cilindro aqui na vista perspectiva mesmo. Coloco 8 lados nele. E com a ferramenta Select and Place, posicionamos aqui sobre essa peça. Converto esse cilindro agora com o de Table Poly. E eu vou utilizá-lo somente como referência. Então vamos utilizá-lo aqui para poder fazer essa borda na vista front. Posicionamos aqui. Vou girar esse modelo um pouquinho também. Aqui temos a escala. E para finalizar, vamos juntar essas duas partes. Com a ferramenta TET juntamos. Vamos colocar as duas bordas aqui e aplicar o Bride. E agora eu vou excluir essa borda que está mais torta. Então vamos começar aqui através do Ctrl Remove. Tenho que tentar agora detectar essa borda torta. Ctrl Remove. E agora sim. Como vocês podem ver aí, já fez o buraquinho aqui do cilindro. Olha o que seria um buraco. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Vamos dar um INSET. Inserir. OK. Essa parte aqui. Para ficar mais fácil de fazer essa peça agora. Nós podemos fazer aqui algumas cópias. Como eu sei ali que nós temos uma quantidade padrão. Temos seis buraquinhos. Então eu vou vir aqui na vista front. Vou apagar parte desses objetos aqui. Então por exemplo aqui eu tenho que pensar como que eu vou fazer aqui uma ligação perfeita. Então eu tenho aqui... Dois, quatro. Então eu preciso de um. Um desse aqui inteiro. OK. Vamos dar aqui um Ctrl I. Removemos. E agora com a ferramenta Erray. Vamos lá na Tools Erray. Preview. 360 no eixo Z. O eixo Z aqui não vai funcionar. É o eixo Y. 360. Número de cópias. Seis cópias. Nesse caso aqui cinco, né? Não. Seis cópias mesmo. E clicamos aqui em cópia e OK. Com essas cópias podemos juntar essas peças aqui. E dar um Velds nesses Vertex. O centro desse objeto aqui não é diferente. Podemos fazer aqui apenas criando aqui algumas extrusões. Vou dar aqui um Collapse. Depois eu termino essa parte aqui. E agora é só modelar novamente. De forma direta. Então seleciono essa borda. Essa borda maior. E vou fazer aqui uma modelagem direta. Então nesse tipo de modelagem aqui. Eu só vou posicionando os pontinhos de Vertex. Como vocês podem ver aí. Posicionamos alguns pontinhos somente. Esses pontos aqui. Vamos deixar mais próximos. Dessa parte. Aqui eu posso fazer a modelagem. Também. Livre. Então depois eu posso utilizar a ferramenta simetria a meu favor. Então aqui eu vou criar mais um mais uma extrusão. Ferramenta Make Planar. Make Planar aqui no eixo X, Y ou Z. Nenhum dos três vai adiantar. Então com a ferramenta de escala fica melhor. Então com a ferramenta de escala mesmo. Colocamos aqui através de um Make Planar. E agora terminamos aqui a modelagem. Puxando o nosso objeto e escalando. Vou deixar mais ou menos aqui. Vou habilitar a ferramenta See Truth. Para poder ver até onde vai aqui a modelagem. Como vocês podem ver aí distribuímos bem. Essa parte da modelagem. E agora temos um detalhe para poder fazer aqui. Essa peça ela possui uma espessura. Seja 5, 10, 15 milímetros. Nós temos que tentar replicar isso também. E outro detalhe importante. Vejam que aqui a peça. Ela cria esse efeito torto. Como vocês podem ver aí. Ela não vai ficar bem retificada aqui nessa parte. Então nós vamos mais uma vez com a ferramenta Make Planar. E ela vai corrigir o máximo possível aqui dessa torção. Então vamos aqui no nosso painel. Painel Modify List. Vamos aplicar a ferramenta Shell. Vamos lá no modificador Shell. Modificador Shell. Como podemos ver aqui. Ele cria uma segunda malha. Vamos habilitar aqui a opção no Shell. Com Stranger Corners. Ok. Com a ferramenta Shell aqui aparentemente funcionou. Vou deletar essa parte de trás aqui. Então vamos converter como Edit Poly. Vamos selecionar esses polígonos aqui. E aqui eu vou fazer a base do cilindro. Então aqui seria uma base maior. E já vou fazendo aqui o reforço dos cantos já. Aqui eu vou aumentar um pouquinho. Ok. Para poder fechar esse modelo aqui. Vamos aplicar um Turbo Smooth. Então aplicamos aqui um Turbo Smooth para ver como vai ficar. Tá. Vamos reforçar essa quina aqui. Essa edge através de um chamfer. Esse chamfer aqui eu vou colocar com dois segmentos. Aqui nessa parte vamos dar o Ring e Connect com dois segmentos também. Vamos ver como vai ficar com o Turbo Smooth. Ok. Internamente nesses pequenos buracos vamos aplicar também o Connect. Então damos aqui um Ring e um Connect com dois segmentos. O mesmo valor que nós aplicamos acima. E agora vamos aplicar aqui a ferramenta Symmetry. Ferramenta Symmetry. Veja que ela não vai encontrar o eixo correto porque a nossa peça nós já giramos ela. Então vamos fazer da mesma forma que fizemos com o volante. Então vou criar aqui um Box. Vou selecionar aqui ponto pivô no centro. Converto esse Box. Junto esse Box à minha peça. E excluo o meu Box. Uma vez feito isso, aplicamos a ferramenta Symmetry com Flip. Agora sim. Converto esse objeto mais uma vez com o Edit Poly. E excluímos essa linha. Que está selecionada aqui no meio. Então vamos dar aqui um Ctrl Remove. Para poder excluir essa linha. E damos aqui um Turbo Smooth. Para ver o resultado. Veja que com o Turbo Smooth. A peça. Ela. Deformou um pouquinho. Alguns pontos. Nós podemos aqui vir. E reforçar essa peça da mesma forma. Damos um Loop. Um Chamfer. Vou colocar aqui com dois segmentos. Aplicamos o Turbo Smooth. Aqui no meio. Vou fazer um Extrude. Então vamos dar aqui um Extrude pequeno. Ok. E aqui vamos dar um Chamfer. Vou dar um novo Chamfer. Um novo Inset. Mais um Pequeno Inset. E finalmente um Collapse. Vejam aí que. Essa parte do volante está quase que pronta. Falta só aqui os cantos. Então nós temos que reforçar essa Quina aqui também. Através de um Connect. Vamos colocar aqui bem próximo. Reforçando essa Quina aqui. Também o mesmo procedimento. Colocar aqui o valor de menos 92. E vamos fazer mais aqui um Ring. Connect. Porém com o valor central. Agora sim. Vejam que a peça. O volante está pronta. Posso posicionar ela aqui no local. Local correto. E observem que. Agora nós temos que ajustar o próprio volante. Então para a gente poder ajustar o próprio volante. Eu tenho que. Mexer aqui algumas coisas. Por exemplo aqui nessa parte aqui. Eu vou ter que puxar um pouquinho. Então vamos lá. Nos Vertex. Vou pegar a ferramenta de seleção em laço. Vou laçar aqui os cantos. Vou laçar o outro canto também. Habilita a opção. Soft Selection. Seleção suave. Vamos reduzir aqui. Para não alcançar muito. No centro do meu modelo. E aqui eu vou girar um pouquinho. Só para poder acompanhar o desenho aqui do volante. Também escala. Vou aumentar um pouco. Agora sim. Temos que desabilitar o soft Selection. Agora sim. Pegou o centro do volante aqui. Faltou uma parte aqui abaixo. Que eu acabei esquecendo dela. Tá. Mas ainda dá para fazer aqui. Então vamos fazer aqui pela seleção. Vamos dar um Ground. Vista Front. Damos um Extrude. O Extrude aqui eu vou fechar. Mais ou menos aqui dessa altura. Aqui ela vem um pouquinho para trás. Vou dar mais um Extrude. Perfeito. Vamos dar aqui um Connect. Valor 2. Posiciono aqui próximo à base. E vejam aí que agora sim o volante está praticamente pronto. Só falta ajustar aqui o centro desse objeto. O centro correto. Então para a gente poder ajustar o centro. Vamos fechar aqui algumas peças. Então primeiramente vou juntar essas duas peças. Vou calcular o centro dela. Através do Efecto Pivot Only. Center to Object. Aqui também centralizamos o pivô dessa peça. Centralizei. Vamos alinhar com a ferramenta Align. Então vou alinhar aqui. X. Y. E o Z não. Tá. Somente X e Y. Vejam aí que já ficou mais alinhada agora. Aqui também faço o mesmo procedimento. Para poder alinhar aqui vou até fazer diretamente sobre a peça. Vamos fazer esse alinhamento aqui. Ok. Aqui nesses... Nesses dois lados aqui. Vamos fechar as laterais. Então aqui por exemplo. Eu posso fechar. Pressionando o botão Shift. E pressionamos o botão Shift e arrastamos. E aqui vai criar essa nova malha. Para que eu possa fechar aqui. É sempre bom puxar um pouquinho para fora aqui o modelo. Uma vez que nós puxamos. Vou dar um cap. Com esse cap primeiro eu fecho a parte de cima. A base. Aqui com a ferramenta Cut. Começamos a recortar o modelo. Então vejam aí que... O modelo está fechado. Na parte de baixo. Mesmo procedimento. Não é diferente. Então reduzimos aqui. Puxamos um pouquinho para fora. Damos um cap. E... Com a ferramenta Cut. Recortamos. Então aqui eu vou recortar nessa parte. Ok. Aqui eu costumo aplicar também um relax. Um relaxamento para poder distribuir melhor aqui o centro. Como vocês podem ver aí. Ele faz uma espécie de reorganização da topologia. Isso funciona também aqui em cima. Centralizamos aqui. Damos um relax. Vamos aplicar aqui a ferramenta Symmetry mais uma vez. Então ferramenta Symmetry. Damos um flip. Convertemos como Edit Poly. E agora é só terminar aqui de aplicar o Turbosmooth. Então vamos dar aqui um Past Instance. O mesmo Turbosmooth que nós copiamos lá no início. E aqui também Past Instance. Uma vez feito isso. Nosso modelo aí como vocês podem ver está pronto. Agora é só terminar de fazer aqui a parte de trás. Fechar essa base aqui. Então selecionamos a borda. Vamos fechar esse modelo. E aqui eu vou dar um Colapse. E finalizamos aqui o modelo. Bem, como vocês podem ver. Criamos toda a parte de topologia. O modelo aqui é um modelo complexo. Modelo que exige um conhecimento aí. Mas conseguimos fazer essa modelagem em base. E através dessa modelagem. Vocês podem evoluir aí. Para um modelo de game mesmo. A partir de um modelo low poly. Vocês podem criar aqui uma modelagem. Avançar um pouco mais. E fazer um efeito aí para game. Um objeto para games. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Estava modelando aqui um volante. Do tipo esportivo. E em breve nós voltaremos com mais tutoriais para vocês. Um forte abraço a todos. E bons estudos. E os cheğsachos. E os que conseguirem eles. E vejores. E os que querem é vocês. Ame aquisi tips. Tchau.